Fala, meu povo, minha povo! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje vai ser um vídeo de experimentar comida, degustação. Sim, hoje a gente está aqui no Zatar, que é de comida árabe. Nossa, eu estou até com água na boca, gente, porque eu amo comida árabe e aqui é super bem recomendado. A gente sempre passava aqui na frente, mas sempre estava lotado. Eu falei, Vivi, vamos no meio da semana que vai estar tranquilo. A gente estava com paçoca, né? Daí vocês sabem, né? O bichinho é antissocial. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá dentro, vou pedir autorização para filmar. Acho que vão autorizar, né? Porque é bom, né? É bom, sim. E daqui a pouco a gente volta, se liberar eu filmo tudo. Se não liberar a gente come aqui fora e mostra para vocês e avalia se é bom ou não é bom. É isso aí. Ah, esqueci. Que região que é essa aqui? Que rua é essa aqui, Vivi? Essa é a rua Paranaguá, é a rua que tem esse concentrado reduto dos bares e também tem um nível social um pouco mais elevado, essa região aqui. É que o pessoal tem, 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 ó. Tem pólvora, pólvora alta, velho. Bem que não mora aqui perto, mas não tem pólvora alta não, né? Não, volta bastante. Pessoal, estamos liberados para filmar. Ele liberou, super gente boa. A moçada é gente boa. Então, o que que a gente vai fazer? Primeiro vou dar uma passada aqui na faixa para vocês verem. A fachada, a fachada. A fachada, depois de uma filmada lá por dentro. Segue o vídeo. A fachada, depois de uma filmada lá por dentro. Pessoal, agora a gente vai ver o que a gente vai pedir certo. que eu estou falando baixinho. E tem gente que não gosta, que eu falo muito alto. Então, eu estou falando baixinho, certo? Então, eu vou mostrar o cardápio para vocês. Você vai querer o kebab especial mesmo? É, o bitelão, o bitelão. Isso aqui é de 25 centímetros. O especial é de 25 centímetros, duas cocas, sendo um com o copo limão fatiado e copo gelo. Isso. Pronto, agora vamos aguardar atendimento. Começa pelo atendimento do lugar, né, galera? Nota 10, né? Acabou de chegar. Olha o tamanho desse lanche. Dá uma olhada. O seu está bonito, hein? A primeira Vivi agora vai provar o lanche dela. Ela vai falar se é bom ou não é bom. Se é bom ou não é bom ou não vai falar que não é bom, certo? Gente, a cara está ótima, está quentinho, ó. O pãozinho está quentinho. Olha o tamanho. Vixe Maria, será que vai caber tudo isso dentro de mim? Pera aí. É bom, hein? Bom? Tem um creminho de alho aqui que é tudo de bom. Duleu o bapho depois, né? É, o tamanho do lanche da Vivi. Agora eu vou provar. Está avaliado? Está bom ou não é bom? Está mais uma mordidinha porque eu estou com fome? Está muito bom. Bom? Hum, muito bom. Zero a dez? Dez. Ô, louco. Uma delícia. Conta uma delícia. Tudo uma delícia. Olha o meu, velho. Olha o meu. O cara é chique, bem. O louco. Olha o tamanho do meu, velho. Eu acho que é meter a boca aqui dentro. Tem por onde comida, hein? Não. Olha o tamanho da cassata, gente. Não me enrasca. Respira. É bom o papo? Desmerito. Que delícia de almoçada. É uma massa diferente, né? Tipo, um... Eu acho que é bonzinho, não é? É muito bem. Não sei, eu sei que está lindo. Pessoal, fantástico. Fantástico. Você sabe que a gente não fala quando é ruim, é ruim. Quando é bom, é bom. Tá. Nota 10, maravilhoso. O teu está bom também, né? Está maravilhoso. Agora a gente vai comer, porque está uma delícia o Zatar, ó. Nota 10. O Zatar, recomendadíssimo. Agora a gente vai comer tudo. Muito bom. Muito bom, topo. Valeu. Vocês são de parabéns. Obrigado, gente. Poderou um gosto de alho, fica na boca mesmo. É, então. Isso é... Coisa umas três escovadinhas aí, vai dar uma aliviada. É, engolir umas coisas com limão, fica tudo certo. Qual que é a medo de vocês? Sete. Tchau, tchau, tchau. Tudo bem, tchau. Pessoal, acabamos de comer, como vocês viram. Maravilhoso. Eu nunca tinha comido lanche árabe. Eu já comi esfirra, charuto, kibikru. Mais lanche, Vivian. Maravilhoso. É top, recomendadíssimo. Recomendadíssimo. A gente vai voltar com certeza. É um preço justíssimo pela qualidade do lanche. É incrível, galera. Será que esse Zatar tem no Brasil inteiro? É filial? O que é? Não sei. Eu sei que aqui tem mais de uma loja, né? Mas eu não sei se é franquia ou o que é. Também não sei. A gente vai... Depois a gente pesquisa. É, a gente pergunta para eles. Ou pesquisa aí vocês. É, o pessoal da lá do atendimento, fantástico. Meu, tudo de bom. Tudo de bom lugar. Com certeza a gente vai voltar e a gente vai acabar por aqui. Galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se puder, se inscreva no canal que todo dia tem vídeos variados para vocês. Falou, valeu. Tchau, tchau.